E aí pessoal, voltamos aqui com mais vídeo de Fall Guys, dessa vez pra ver a skin de hoje, que é... Aquela skin que tinha, da outra vez, HD Remastered, e custando 3 coroas ainda. Meu Deus. Que sacanagem, cara. E tá aí o olho, o olho é seco, e é barato. E a parte de cima é repetida, e é cara. O show não trocou, tá? Não teve o quarto show dessa vez. Talvez venha mais tarde, já são quase 8 horas, e ainda não apareceu, tá? Então tá só a roupa mesmo, por enquanto. Caso troque aí, eu gravo outro vídeo e mostro pra vocês. Beleza, então meus queridos, um abraço. E um agradecimento ao Kakula, Vinícius12, e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu, e fui.